Cota Bruce. Sabe, lá na minha banda estava a me agitar, Maniga, dizer que Cota Bruce bate muito. Cota Bruce pode me bater, afinal, é Cota Bruce dele e você. Até tem pessoa que saiba agitar. Eee? Agora está a tirar a roupa, por quê? Para rodar o pesquisa ficar nu? Hum, você quer rodar mesmo ou quer fazer outras coisas? Não estou a te ver bem, você. Eu sou o próprio dono da burrada, eu quando começo a bater eu não consigo parar nada. Eu quando nasci comecei a dar um minuto de trás na sala de parto quando eu tinha 5 anos já partia blocos, aqueles blocos de giz e madrigais, partia com a cabeça quando eu tinha 5 anos. Agora um gajo desnutrido como você está querendo vir me atrapalhar? É melhor começar a arrancar, porque você daqui não sai vivo aqui. Eu vou te arrumar muito mal. Contra Bruce. Mas contra Bruce é assim mesmo? A pessoa está falando, a pessoa está batendo, é assim mesmo. Contra Bruce. Contra Bruce. Contra Bruce, afinal vocês vão fazer assim. Vão esperar a pessoa ficar distraída para depois atacar. Por que não espera a pessoa ficar atenta? Porque sabe que vai levar boa chá. Mas não tem problema, eu já apanhei a tua tática. Mas eu não vou deixar isso para te fazer de novo. Você deve ver você. Bázará, bázará. Um dia eu vou te pegar você. Ora. Nós gostamos de falar e gostamos de verbo também, é assim mesmo? É isso. É isso. É isso. É isso. Só que tem algum desafio de lágrimas. Está onde você mora, porra? Só que tem algum desafio de lágrimas. Está onde você ens Card Achível? Então, fica um retransaria não. Muito conserto.